Sim... Melhorou mais. Vamos gravar tudo de novo. Vai ficar mais bonito. Vai ganhar um presente pra caneta. Ó, pra ó, sua caneta. Qual é? Uma caneta. Passa de conta que é o seu bebê que despacha. Pra ó. Aí disse a mim, vou evitar o salário da família. . 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